Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro sejam todos bem vindos se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe nas redes sociais compre um valeu de mais para ajudar o canal hoje eu passo uma poderosa oração nunca vista aqui no youtuber é muito perigosa se fizer a oração não tem mais volta o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés com este encanto com este poder dessa oração ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho vai vir com toda certeza muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar e vai estar sempre ao seu lado e muito importante que escute a oração direto do youtuber até o fim quando você escuta direto do canal do youtuber se forma uma corrente tão forte e tão poderosa que seu pedido se realiza trabalhos de amarração amorosa trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos pacto de lucifer pacto de lilith e todos os tipos de pactos oração forte de maria padilha das almas é conhecida para fazer a pessoa sempre chorar aos seus pés a implorar o seu amor a força dessa poderosa entidade espiritual feminina sempre ajuda a trazer se rastejando aos seus pés é uma oração sempre direcionada as forças de maria padilha das almas e na energia das almas do campo santo e promete sempre fazer a pessoa implorar pelo seu amor e pela sua paixão vamos a oração poderosa e amada e querida maria padilha das almas com seus poderes com a sua luz e com a sua glória para que meu amado venha agora nome da pessoa amada nesse momento em todo o seu poder em todas as suas virtudes em todas as forças para que vós sinta dentro dessa poderosa energia uma força tão grande tão poderosa que vá ficar em transe hipnotizado sempre pelo nosso amor o poderosa e gloriosa maria padilha das almas que a sua força e seu poder nome da pessoa amada para que nesse momento em sua glória em seu poder sempre possa imaginar nos juntos o tempo todo desejar sempre o meu sabor o meu cheiro e sempre me amar para sempre através da vossa poderosa energia salve as suas forças maria padilha das almas com a sua poderosa magia sempre estar ao meu lado oh poderosa e gloriosa força dos seus poderes eu peço que me traga de rastro nome da pessoa amada não durma não durma não coma e nem beba e nem trabalhe acorde sempre expire pensando em nossas intimidades em nosso amor em nossa poderosa energia para que vós com seu poder com as suas poderosas forças ó poderosa maria padilha das almas faça sempre entrar em arrepios sempre ao lembrar que eu existo diga o seu nome consagrada em todo o seu poder em toda a sua glória em seu amor nome da pessoa amada que a sua luz e o seu poder esteja agora sempre a trabalhar para nós que nesse momento de causa e cegueira quando se possível for se imaginar com outra pessoa ou com outra mulher para que a sua poderosa energia ó poderosa e gloriosa maria padilha das almas para que a sua imaginação nunca conseguirá realizar esta cena em sua mente nunca mas nunca através do poder de maria padilha das almas eu peço que me traga nome da pessoa amada perca sempre o tesão fique broxa com qualquer outra pessoa ou mulher principalmente aquela pessoa que você procura ou pensa ó poderosa e gloriosa força de maria padilha das almas para que meu amado nome da pessoa amada abra as suas energias em todo o seu poder e na força da deusa ali de ti e quando olhar para outras mulheres homens ou pessoas homens ou pessoas fique totalmente broxa totalmente e nunca mais sinta tesão tenha nojo e frio em toda força com a sua poderosa energia ó poderosa deusa lilith afaste do caminho dele todas as mulheres e homens para bem longe salve o seu poder ó deusa lilith e com a sua poderosa força através dessa poderosa magia faça que sinta sempre atração e desejo somente pelo meu corpo diga o seu nome e com a sua luz e com a sua luz o seu amor o seu poder esteja sempre ao nosso lado ó senhora deusa lilith consagrada em todos os poderes para que dentro dessa poderosa força para que meu cheiro meu gosto meu amor meu amor e meus carinhos e minha pele para que meu rosto a minha voz dará sempre prazer e sempre que assim seja assim será eu sempre profetizo em nome também de maria padilha das almas e deusa lilith faça que venha agora de rastro nome da pessoa amada através dos seus encantos através do seu poder através da sua linha ó poderosa deusa lilith eu peço com as suas essências com o seu poder com a sua corrente me traga agora nesse momento a pessoa que o amo e desejo para mim ó poderosa e gloriosa seja agora a trazer de rastro nome da pessoa amada para que através dessa poderosa força seja perfeito para satisfazer todas as minhas fantasias no amor e todas as fantasias românticas dentro dessa poderosa gloriosa energia faça que realize somente eu tenho este poder e sempre terei este poder esta poderosa energia na força da deusa lilith na força de maria padilha das almas para que esta poderosa iluminação perfeita nas energias do campo santo através da sua glória ó poderosa e gloriosa deusa lilith ó consagrada maria padilha das almas me traga o meu amado nome da pessoa amada para que esta energia neste momento para que dentro dos seus poderes vós é poderosa e gloriosa e com toda a sua energia eu peço a vós que me traga nome da pessoa amada para que esta energia neste momento este encanto sempre fique muito ansioso enlouquecido para me ver e quando escutar a minha voz esteja agora todo encantado nome da pessoa amada sinta sempre esta energia esta poderosa magia para que o seu coração como estivesse a sair pela boca de tão emocionado que você vai estar através dos poderes da deusa lilith e através do poder da força de maria padilha das almas ó poderosas força das almas ó poderosa energia dos seus poderes para que esteja agora sempre a vibrar nesta poderosa magia e para que meu amado esteja sempre ao meu lado nome da pessoa amada que assim seja assim se faça assim serás e sempre que escutar a minha voz o meu amado venha correndo para os meus braços nome da pessoa amada sua luz é poder dentro desse momento o seu corpo vai queimar de amor toda vez que me ver através do poder da deusa lilith através das forças das almas eu peço a vós que me traga o meu amor nome da pessoa amada ó poderosa e gloriosa maria padilha das almas faça-me mandar mensagem e me ligar ou me ver ou escutar a minha voz que fique totalmente encantado com a alta magia deste poder ó gloriosas almas consagrada em todos os seus rituais e poderes através dessa poderosa energia se faça agora essa alta magia e me traga o meu amado nome da pessoa amada para que nesse momento sempre vai sentir o seu corpo estremecer de muito amor e alegria paixão paixão só por mim o tempo todo salve deusa lilith salve as forças de maria padilha das almas com os seus encantos com o seu poder e com toda a sua consagração e com toda a sua consagração nessa poderosa energia para que este encanto faça você ficar louco de tesão e amor só ao me ver diga o seu nome salve a sua luz salve a sua luz salve o seu poder salve a sua força e a sua poderosa consagração e a sua firmeza através desse poderoso encanto se manifeste agora as energias do campo santo através das almas seja agora para sempre que assim se faça assim há de ser eu profetizo ó poderosa deusa lilith eu peço a vós que me traga o meu amor nome da pessoa amada que sinta amor sempre ao me ver e com muita fé eu oro esta poderosa e consagrada oração perigosa de amarração definitiva de maria padilha das almas e da deusa lilith e as forças das almas do campo santo para que dentro dessa poderosa energia faça vir o meu amor da minha vida a paixão que eu tanto quero que esteja sempre ao meu lado a pessoa que o amo e desejo e tenho o maior amor nome da pessoa amada nome da pessoa amada vai ficar amarrado a energia do amor nas forças da deusa lilith na consagração dos seus poderes na sua poderosa energia através desse brilho através desse poderoso encanto se manifeste agora esta poderosa energia do amor da consagração e da paz dentro dessa poderosa energia eu peço a vós ó deusa lilith me traga nesse momento eu sei que vai ficar nas forças de vós hipnotizado só por mim diga o seu nome e será o tempo todo da sua vida para sempre ao meu lado meu amado meu amor nome da pessoa amada nas forças da deusa lilith na consagração dos seus poderes na energia do poder das almas na energia da Maria Padilha das almas faça agora esta poderosa magia para que sempre faça-me desejar será forte este amor e vai sentir uma grande e poderosa força do amor só por mim diga o seu nome de me beijar de me amar e fazer amor comigo esteja nesse momento desesperado através desse poderoso encanto da deusa lilith com este encanto venha sempre a ficar comigo através desse poder através dessa energia e através da força da deusa lilith que seja agora através de todos os seus encantos ó poderosa Maria Padilha das almas faça agora ficar ao meu lado com muito amor nome da pessoa amada a sua luz é poder a sua luz é glória a sua energia é a força que eu preciso para que meu amado esteja sempre ao meu lado ó poderosa e consagrada deusa lilith eu peço através das almas que me traga o meu amado nome da pessoa amada só voz é poder e a glória nunca vai ficar longe de mim chore desespere de saudades sinta sempre paixão nesse poder nessa força da amarração amorosa que na hora de me ver meu amor minha paixão fique cheio de amor e tesão e nessa hora vai sentir o coração acelerar de muito amor e paixão por estar ao meu lado diga o seu nome que as altas magias da força da deusa lilith das energias de maria padilha das almas nas forças das almas do campo santo hoje se realize com todos os seus poderes da sua alta magia para que dentro dessa poderosa magia esteja agora amarrado na força do amor e da paz eu tenho os meus pedidos até fazer fazer os seus pedidos e aí faça sentir sempre saudades seja tão forte que meu amado nome da pessoa amada para que dentro desse poder dentro dessa poderosa magia vai agora ficar comigo o mais rápido possível e vamos viver para sempre no amor ó poderosa força da deusa lilith ó poderosa força das almas do campo santo com a sua poderosa energia ó poderosa e consagrada maria padilha das almas eu peço a vós através dessa poderosa magia que me traga nome da pessoa amada longe de mim longe de mim sinta tristeza por estar a minha força e meu poder que vem da deusa lilith e que através dessa poderosa magia faça que tudo que meu amor nome da pessoa amada e peço a deusa lilith a maria padilha das almas que encante agora o meu corpo através dos seus brilhos através da vossa poderosa energia para que esteja nesse momento ele me veja linda bela perfeita e fiel e justa eu peço que através dos seus encantos através do amor se faça agora presente todo o seu poder na alta magia do amor para que não permita que ninguém fale mal de mim diga o seu nome salve a sua luz salve o seu poder e salve a sua glória salve a sua energia maria padilha das almas para que pense sempre em mim o tempo todo através dos seus encantos e me traga o meu amado de rastro nome da pessoa amada eu peço a vós com os seus poderes maria padilha das almas que domine agora o seu corpo a sua mente o seu espírito e vai ficar muito louco de amor saudades ciúmes amor e paixão somente por mim porque vai ficar totalmente encantado através dos seus poderes ó Deusa Lilith através da vossa proteção e do seu amor me traga a paz e o amor e me traga nesse momento a pessoa que eu amo nome da pessoa amada você sempre vai estar ao meu lado diga o seu nome vai sempre me ver como uma deusa a única uma mestra na arte do amor da conquista e da sedução ele vai sempre me amar e vai sempre me adorar que assim seja assim está feito através da força da Deusa Lilith e através da energia da Maria Padilha das Almas para que meu amado venha agora de rastro nome da pessoa amada salve a sua luz salve o seu poder e seu encanto ó Deusa Lilith através desse poder através dessa poderosa energia e da alta magia para que demonstre este ciúme para que seja agora para que eu veja o seu desespero pense agora sempre em mim diga o seu nome em nome de Maria Padilha das Almas sempre irá sentir até o fim dos seus dias amor paixão e ciúmes somente por mim o tempo todo através dessa poderosa energia da Deusa Lilith e das forças de Maria Padilha das Almas para que meu amado nas forças da Deusa Lilith nas energias das forças de Maria Padilha das Almas da força do campo santo através das almas me traga agora de rastro nome da pessoa amada para que este poder para que este poder sinta agora esta poderosa força para que me traga mexendo em seu pensamento para que esteja sempre gravado o tempo todo a minha imagem sempre vai pensar em mim diga o seu nome pelos poderes de Maria Padilha das Almas pela consagração da Deusa Lilith através do campo santo que as suas forças estejam agora firmados o tempo todo e sempre vai sentir amor por mim o tempo todo o meu amado nome da pessoa amada e nesta hora fique como um animal no cio e seja para sempre que me ver ou sentir o meu perfume o meu cheiro seja só por mim o tempo todo através dos seus poderes através da vossa poderosa energia faça vir-se rastejando feito cobra agora nome da pessoa amada salve Deusa Lilith salve a sua presença salve Maria Padilha das Almas salve o poder das almas eu prometo eu prometo sempre a divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos dessa terra eu sei quanto mais eu divulgar com toda certeza o meu amado vai estar ao meu lado eu só preciso ter esta poderosa energia com a sua luz com a sua luz com o seu poder esteja agora sempre a brilhar o tempo todo ao meu lado salve Maria Padilha das Almas salve a sua força e a sua consagração que a sua energia e a sua poderosa força esteja sempre ao meu lado salve Maria Padilha das Almas salve o seu poder salve o seu amor e a sua poderosa luz esteja agora sempre amarrar o meu amado sempre ao meu lado nome da pessoa amada para que ele me veja sempre como uma deusa maravilhosa e bela que seu olhar esteja totalmente encantado sempre ao me ver salve a sua força e seu poder e a sua glória ó Deusa Lilith ó poderosa Maria Padilha das Almas o seu amor o seu poder esteja sempre a trabalhar para nós que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória salve a sua luz salve a sua poderosa força que assim seja amém pegar um copo pegar um papel escrever primeiro o nome do seu amado e por cima escrever o seu nome por sete vezes por dentro do copo e por três punhados de açúcar em cima dos nomes e por um botão de rosa vermelha e pedir os seus pedidos que assim seja para todos sempre amém Amém.